Prefeitura de Jornal da Turquia aparece em vídeo de sexo e repartição. A Prefeitura de Pouco Alegre do Sul de Minas demitiu o pastor evangélico após o vídeo cair nas redes sociais em que ele aparece fazendo sexo como mulher dentro de uma repartição municipal. O pastor foi gravado em sede de sexo dentro da repartição municipal em Pouco Alegre. Outro servidor da Prefeitura que seria o responsável pela gravação também foi destituído. Ele não teve a identidade divulgada, assim como a mulher que aparece no vídeo. Os dois profissionais ocupavam cargos comissionados, ou seja, indicação sem discurso público. A Prefeitura informou que ele teve conhecimento do vídeo do último sábado dia 28 de janeiro e que os dois funcionários públicos foram ouvidos ainda ao fim de semana. As portarias com a engenhariação dele foram assinadas ontem e publicadas nesta terça-feira de 31 de janeiro. O pastor era supervisor de repartição. A terra do mandou confirmou que o vídeo foi gravado dentro de uma repartição ligada à Secretaria Municipal de Políticas Sociais em parcerias com o Poder Judiciário. O setor atende pessoas e procede de resocialização de condenados por meio de serviços para a Prefeitura. O pastor identificado como Benedito Silva da Cunha, o de Tinho, ocupava o cargo de supervisor do local. Ele estava na administração desde 2017. O salário dele era de R$ 3.887,52. Conforme o portal da transparência, Gusmei chegou a R$ 5.054,72. A reportagem tentou contato com o pastor de Tinho, mas até o fechamento desta matéria não obtive retorno. O que diz a Prefeitura? A Prefeitura informou que tomou com esse bem dos fatos e desencadeou uma série de providências. A primeira foi ouvir o formamento dos servidores envolvidos. Diante dos relatos, foi decidida pela engeneração dos mesmos bens, como a instalação de um procedimento administrativo. O que diz a Prefeitura?